Olha, Paula, eu já cansei de vocês. Olha a situação que tá aí na cozinha, Paula. Você tá achando que isso vai ficar assim igual da outra vez? Vem aqui que eu vou te ensinar agora. Você vai aprender a me obedecer, Paula. Você nunca mais... Nunca mais... Você tá entendendo? Nunca mais, Paula. Agora, agora grita. Fala, faz prazinha, Paula. Faz. Isso. Nunca mais, Paula. Nunca mais. Alô, você ligou pra emergência? Em que posso te ajudar? Cala a boca, Paula. Cala a boca. Você é muito exagerada. Cala a boca. Que gritos são esses? Eu não tô entendendo. Não tô conseguindo entender. Oiê. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Agora você tem caladinha. Que agora você vai fazer o almoço. Você tá entendendo? Eu quero esse almoço agora bem gostoso. Que que foi? Que que você quer com esse aleijadinho, hein? Ele tá muito agitado. Que que foi? Mano. Que que esse telefone tá fazendo aqui? Deixa eu ver. Ele ligou pra pizzaria. Oi. Oi. Agora eu tô te ouvindo. Tá acontecendo alguma coisa? É algo que eu consiga te ajudar? Anda logo com isso aí, Paula. Sim, sim, moça. Moça, eu quero uma pizza de calabresa. Moça, você sabe o que que é da polícia? O que que é da emergência? Sim, sim, moça. Eu sei. Mas eu quero sem bordas, tá? Você pode anotar o endereço? Moça, eu entendi o que você tá falando, tá? Ó, fique calma. E agora você vai me passar o endereço. Anda logo com essa palhaçada. Vai demorar muito tempo ainda? Moça, é a rua da escuridão. Mas eu perdi a cabeça, não, Paula. A rua da escuridão, esquina com a felicidade. Sim, é a rua 1, 2, 3. Anda logo, Paula. Desliga esse telefone, Paula. Tá bom. Ok, ok. Fique tranquila, tá? Já estou a caminha. Já chega aí com a sua pizza. Vamos que lugar de mulher é na cozinha, Paula. Vem cozinhar pra mim. Aqui, sua preguiçosa. Vamos lá ver essas vasinhas que eu tô com fome. Acelera. Agora você acha que eu vou ficar aqui bancando pizzazinha pra você e aquele irmãozinho seu que é um emprestável. Só vem pra cá pra dar despesa. Vamos? Lava isso logo. Sem choro, Paula. Você tá achando que essa pizza vai chegar agora? Rápido, sua preguiçosa. Palhaçada é essa, hein, Paula? Você tá esperando alguém? Você chamou alguém, Paula? Paula? Calma, Rafael, calma. Você sabe que a gente pediu uma pizza. Olha, Paula, sua emprestável. Pode ficar aí fazendo o seu trabalho que eu vou lá, tá? Receber essa pizza pra você. Palhaçada é essa. O que é isso aqui? Você tá presa. Como assim? Você tá louca? Tá louca? O que é que tá acontecendo? Você vai aprender a bater de mulher na cadeia. Vamos. Você me paga, Paula! Tá louca? Tá louca? Tá louca? Tá louca?